E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E para a fé, a força dela, que ela é uma boa menina Vamos pular, rapaz, que eu peço pra aquele vinho do gol Na casa eu não mereço tirar seu vapor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, rapaz, que eu peço pra aquele vinho do gol Na casa eu não mereço tirar seu vapor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E na igreja eu suprimei o gol Hoje eu te bendito E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai a fé, a força dela, que ela é uma boa menina Vamos pular, rapaz, que eu peço pra aquele vinho do gol Na casa eu não mereço tirar seu vapor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, rapaz, que eu peço pra aquele vinho do gol A casa eu não mereço tirar seu vapor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Eu tenho dor E na igreja eu suprimei o gol Na casa eu não mereço tirar seu vapor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E na igreja eu suprimei o gol E na igreja eu suprimei o gol Hoje eu te vejo de novo Assunto e cerrado, hein? Pronto, teu beijo, velho Obrigado, Ju! Sai da frente! Eu te vejo de novo Vem! 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 Hoje eu te vejo de novo A nossa cabelinha tá tudo Ah, ele me valeu!